Fala povo, muito bem-vindos ao canal do Bora, Bora News pra vocês, segundo dia Mais alguns treinos aqui pela manhã E hoje temos XCC Sub-23 feminino Sub-23 masculino que vamos acompanhar aqui pra vocês, beleza? Vamos mostrar algumas imagens aí dos treinos Porque ontem a gente não mostrou os brasileiros Então, mostrar um pouquinho deles também Porque eles estão treinando nesse momento, bora! Música 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 Pista bloqueada Daqui a pouco XCC Sub-23 Tô procurando onde estão aquecendo, porque eu não encontrei ninguém Tem alguém da Specialized ali aquecendo Então, vamos ver daqui a pouco ali se é o Alex Malacarne ou o Gustavo, né? Enfim, daqui a pouco Sub-23 XCC, bora! Pelo menos já achei onde alguns meninos vão aquecer aqui Então, já vi a Gil Gil aqui Já vi a Luísa Cocuzzi aqui Já vi a Ana Laura, já vi a Yara Caetano Então, daqui a pouco a gente faz o aquecimento delas Né? E... Vamos ver se eu tomo uma palavrinha com a Gil Gil Falei com a Gil Gil já, mas enfim, não gravei Tô vendo aqui a Luísa também Então, já bora! Quem é de bora? Xiu! Nossa, a esperança brasileira aí E aí, Gil Gil, tranquila, preparada? Tranquila, preparada É, tive uma boa preparação aí durante essa pré-temporada Principalmente pra ser o Gustavo Dado de Copa do Mundo Tô feliz, agora é desfrutado que a gente construiu Só se divertir, então Isso aí, Juliana Morgan Abrindo a Oliveira Bola Sassá! Concentração da Yara, hein? Cara fechada Só na concentração, já tá em aquecimento Daqui a pouco vamos ver a Ana Laura A equipe Houston tá aqui também E a Gil Gil tá aqui, ó Então, daqui a pouco também a gente faz a filmagem aí Do aquecimento Da Ana, da Luísa Koukuzi E da Gil Gil Da Luísa Koukuzi Da Luísa Koukuzi Aqui, aquecimento das meninas foi feita E tchau Tchau da Itália Tudo bom? Tudo bom da Itália Galera, é isso aí Então, da Itália Bora lá Justamente pro aquecimento dos atletas Que daqui a pouco vão pro grid As atletas Sub-23 feminino Que o Gil acabou de passar Aqui por nós A Aninha tá aqui, ó Então Vamos lá Um minuto para a largada dela Vão largar lá no pórtico Vão passar por aqui na frente do asfalto Fazer o start loop E vão descer aqui Aí eles fazem a volta normal Eles vão fazer a largada pra cá E depois vão passar pra lá Então bora lá Acompanhar isso aí E aí Boa, meu amor Bem demais Boa, meu amor Suti com a cica Muito bem Muito bem E na lara também Bem demais, hein Júlia, agora Calma, calma Vem a calma, maninha Oi, Yara E era bem demais Vamos fazer story, Yara Vamos fazer story Amor, defende a posição Amor Não entrega Você tá bem Recupera Recupera ali no plano Defende sua posição Vamos taxar Vamos taxar Vamos taxar Júlia Passou já? Júlia O melhor de tudo aqui É o rapaz aqui Você tá doido? Bora, amor Bora, amor Cara, quem que é? O Langalix somente Tava sendo pra andar Laura Que demais, velho Mas, cara, eu tô aqui Sentadinho, descansando Todo mundo tá vendo, né? Sem loucura Sem correr É Tá de boa Tá de boa Sem loucura Pronto pra amanhã, né? Isso aí Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Vamos, vamos, vamos Olha, Gil, olha, Gil Olha, Gil Parabéns, Ana Olha, Ana aqui, olha Parabéns, filha Fazou demais Tivemos a torcida do O Langalix com a Ana Então, quarta posição Pra Gil Gil Grande corrida Da Gil Gil Aí, ficando top 5 No mundo Então Gil Gil Mandou bem demais Brasileiras em geral Tavam bem, né? A Yara chegou a ser A segunda posição Então, andou demais Muito bom Ver as brasileiras aí Andando na frente Tussana Parabéns, menina Vocês andaram demais, velho Obrigado Orgulho demais de vocês Grandíssima Corrida Olha o Nildo aqui, ó Cruz do Bora Pedalar Ou do Bye Bye To Ride Let's Go Ride Então Finalizando aqui Vamos começar Daqui a pouco Os Time masculino Então os meninos Já estão Se posicionando aqui Pra começar A corrida XCC Masculino Sub-23 Tá em ano Aquecimento Gente, por favor Toda a galera Aqui já pronta Procurando O Alex Malacane Não achei Então não sei se o Alex Vai correr Enfim Vamos ver A gente só prenderam a errar, rapaz O Alex O Alex Caralho Uhul Inferno Viu? Largaram Bora Alex Alex Malacane Na disputa Na primeira fila Tá bem demais Estão no start loop, eles vão descer aqui Então já subiram Alex Malacardi ali, terceira posição pra ele Vamos ver Lá vem eles Lá vem eles Segunda posição pra ele Bora Alex Bora Caimão, bora Caimão É gente Alex Malacardi fez duas, três voltas Em segundo, agora deu uma afogada Descer algumas posições Vai respirar de novo Pra se posicionar novamente No topo do pelote, vamos ver Então Alex, tá bem, tá bem Vamos torcer pra que ele se recupere Alex Sete uma posição pro Alex Malacardi Tá aí não? Passou agora também Alex passou na seta posição, hein Ganhou Estava em décimo Subiu pra sétimo Ganhou três posições aí Faltando duas voltas Então bora Oitava posição pro Alex Malacardi Vigésima não na posição Para o Cainé Oliveira Que tá passando aqui, ó Grande resultado aí dos brasileiros O Malacardi andou demais, hein Chegou a duas voltas Na segunda posição Então, andou muito Deu uma caída Foi lá pra décima Recuperou, foi pra sétima E ficou flutuando ali Naquelas posições Alex Malacardi Alex Malacardi Oitava posição pra ele Oitava Oitava posição pra ele Andou demais, cara Andou demais Quase três voltas ali Na segunda posição Pois é E como que foi aí? Conta pra nós O IC infelizmente não existe E eu deveria também não Mas Eu tava muito bem posicionado Na segunda posição Deveria ter ficado mais tempo ali Mas Optei pra vir um pouco pra trás Pra te dar um pouco a prova Só que a hora que eu optei Por vir pra trás Todo mundo começou a acelerar E eu acabei ficando muito pra trás Do que eu queria Acabei ficando ali na oitava Sétima roda E essa pista aqui No trecho que dava pra ultrapassar Era muito rápida E nos trechos que dava pra ultrapassar Que era um pouco mais devagar E a galera era muito fechada Então acabei ficando preso ali Não tive A explosão pra ir pra frente Voltar na minha posição que eu tava Mas feliz por estar competindo no Brasil Primeira etapa da Copa do Mundo em casa Com esse público maravilhoso Energia Energia vibrando Muito vibrante Ficou todo arrepiado É Queria ter entregado um pouco mais O dia de hoje nessa abertura Mas amanhã é um novo dia Amanhã é o XCO Que eu tô muito bem preparado Pra tentar representar Da melhor forma possível Muito boa sorte Muito orgulho de vocês, cara Parabéns Bom, encerrando o dia aqui Estão fazendo o pod Já fizeram o pod feminino Vamos fazer o pod masculino agora Então Tá aí Entregue O XCC Sub-23 Enfim A gente tem que pegar Alguns takes Não dá pra pegar tudo Mas o bom é que a gente consegue falar Com alguns atletas aí Conforme vocês viram Então é isso Finalizamos o dia aqui Amanhã tem XCO Dia de treino E XCO Sub-23 E XCC Da Elite Aguardo vocês Comigo Tanto por aqui no YouTube Como também No Instagram Beleza? Não se esquece Se inscreve no canal Ativa a sinetinha Assim que o vídeo subir Você recebe a notificação Curte, comenta O que é que acharam do dia aí O que é que acharam Da posicionamento da Gil Gil Quarta posição pra Gil Gil Oitava posição pro Alex Malacar O que é que vocês acharam? Comenta aí Ajuda nós aí A interagir E não esquece de compartilhar com o amigo Fico por aqui Até amanhã Segundo dia Já estamos na metade, povo Não é possível Quem é de bora? Tchau 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 Tchau